Não me surpreende, na Horda só tem monstros, nós viemos em uma missão de resgate pacífica, você nos ajudará, eu vi uma missão de resgate e vai ficar para fazer muitas outras coisas. É, dá essa caronia. Ah, sai daqui Eu que te soltei, meu Deus do céu Onde? Onde está a missão, velho? Qual a situação? Obrigada pela hospitalidade, prefeito Garanto que o senhor está fazendo a coisa assim